12h50 já de volta ao vivo com o programa da comunidade agradecendo a sua audiência você que nos acompanha aí do outro lado fique atento porque neste segundo tempo do agora nós trazemos destaque de polícia na tela do programa agora você vai acompanhar junto comigo informações de polícia vem para esse lado aqui vem para esse lado aqui carlinhos hoje pela manhã a polícia civil deflagrou uma operação fez uma operação uma grande operação policial na zona leste da capital para combater a criminalidade você nem imagina muita gente foi presa e quem traz os detalhes para a gente na tela do programa da comunidade é o repórter José Carlos Amorim solta o José Pois é Amaral a polícia civil deflagrou na manhã de hoje a operação Aliança 8 que tem esse nome porque contou com a ajuda de oito delegacias aqui da zona leste o objetivo da operação foi combater o tráfico de drogas na zona leste nos bairros São José Jorge Teixeira João Paulo e Mau Azinho participaram da ação 35 policiais civis entre delegados investigadores e escrivães ela foi coordenada pelo delegado Paulo Martins aqui da seccional leste e nós conversamos com ele ainda pouco tivemos êxito enorme tiramos 17 pessoas de circulação entre elas sete mulheres foram retiradas que estavam envolvidas com tráfico de drogas foram retiradas de circulação também então a finalidade é exatamente essa passar segurança a população e mostrar que a população que a polícia está trabalhando o dia ou dia ou turnamente em prol da sociedade tentando minimizar esse problema que é a criminalidade na cidade Ainda de acordo com o delegado Amaral o que chamou atenção na operação foi o grande número de mulheres detidas foram sete presas e ele contou que isso acontece porque as mulheres estão se envolvendo cada vez mais no tráfico de drogas casando com traficantes e por isso cada vez mais mulheres estão sendo presas Ainda segundo o delegado ele conta que as operações vão se intensificar na zona leste e a posterior as outras zonas da cidade também podem contar com essa mesma operação para combater o tráfico de drogas José Carlos Amorim parou agora Obrigado José Carlos Amorim pelas informações me dá imagem na tela do programa da comunidade imagens cedidas pela polícia civil que mostra o momento da operação em que os policiais entram nas casas apontadas pelas investigações como locais onde há droga onde tem entorpecentes escondidos Isso aí olha são imagens do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e é um trabalho minucioso que faz a polícia procurando os esconderijos dos entorpecentes e acaba encontrando O que chamou a atenção nesta operação policial quando chegamos a 12 horas e 53 minutos você observa aí é o grande número de mulheres que acabaram presas com envolvimento no tráfico de drogas na zona leste da capital Pelo menos 7 foram presas foram detidas vão ter que dar explicação e você observa aqui na imagem que tem algumas aqui que nem estão preocupadas com o que pode acontecer É bom lembrar a elas que estão ali sorridentes que o tráfico de drogas pode dar pena de 5 a 15 anos de prisão e tem um agravante neste caso aqui Elas são envolvidas com tráfico, associação para o tráfico de drogas o que é um agravante e pode ter certeza que não fica só nos 5 anos se for comprovada a culpa delas nesse esquema de tráfico de drogas na zona leste da capital Eu no lugar delas não estaria rindo pode ter certeza disso que eu nem no lugar delas estaria 12 e 54 operação da polícia na zona leste da capital tira de circulação pessoas envolvidas com tráfico principalmente aquele tráfico doméstico que é o que entra dentro das casas Me dá imagens de novo aí imagens cedidas pela polícia olha a quantidade de gente presa olha só a quantidade de envolvido com tráfico de drogas Me dá as imagens da busca e apreensão realizada pelas polícias 8 delegados envolvidos da seccional leste a seccional que cuida das operações na zona leste da capital os delegados mesmo ali pessoalmente Vem o delegado Ivo Martins um delegado importante que trabalha hoje no 30º Distrito Integrado de Polícia Sob a coordenação do delegado Paulo Martins da seccional leste da homicídios e sequestros realiza essa grande operação tira de circulação Pessoas envolvidas com tráfico de drogas e principalmente dá um choque de ordem na zona leste da capital e dá um aviso Quer fazer tráfico de drogas tem que se mudar se muda porque aqui não tem espaço e é isso que precisa fazer a polícia Precisa ocupar os espaços com efetividade se a polícia não está na rua pode ter certeza que a criminalidade avança Quando a polícia avança a criminalidade recua e recua em grande número esse foi o resultado da operação aliança realizada hoje pela manhã na zona leste da capital é bacana esse tipo de operação Mostra aqui as imagens da polícia chegando na casa Porque 6 horas da manhã o bandido que passa a noite todinha vendendo droga ele está dormindo Quando ele pensa que não o policial mete o pé na porta com o mandado de busca e apreensão e diz Olha aqui tem um mandado judicial vou revistar a sua casa aí o caboclo se treme Se treme mas já é tarde porque vai ter que se acertar com a justiça Todos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico Eu vou lembrar de novo para aqueles que estavam rindo no momento da prisão De 5 a 15 anos é a pena prevista 12h55 o programa da comunidade continua com destaque de polícia que vem pela frente E aí diretor lembra aqui para mim Raimundo Souza Aguiar de 39 anos me dá a imagem só do Raimundo Isso aqui é o Raimundo Souza Aguiar de 39 anos todo posudo todo bonitão aí aparecendo na foto para você O Raimundo foi protagonista de uma cena horrorosa hoje pela manhã no mercadinho em que ele é proprietário Lá na zona norte da capital na cidade nova me dá agora as outras imagens aqui na outra tela diretor 12h56 depois do crime Tira essa imagem e me dá outra Depois do crime essa imagem está desfocada aqui Caro telespectador é do Raimundo atingido por 4 disparos de arma de fogo 2 de calibre 32 e 2 de ponto 40 Segundo a polícia pode ter sido um acerto de contas Ele tomava café com os funcionários por volta das 10h30 da manhã Quando chegaram homens armados em um veículo ainda não identificado pela polícia Com placa fria e dispararam contra ele A polícia vai falar para a gente qual que é a linha de investigação 12h57 solta aqui diretor Isso aí de acerto de contas está aí? Possivelmente a polícia civil vai estar investigando que é a competência deles Logicamente a polícia militar entrou com a sua competência que é isolar o local de crime Que foi feito aqui Posteriormente foi acionada a perícia da polícia civil Chegaram ao local E já estão trabalhando aí para Na hipótese de execução Realmente já que não houve latrocínio Não houve o assalto Muito bem Estava tomando café por volta de 10h30 da manhã com funcionários Em uma padaria que fica ali no anexo do Mercadinho Segundo informações da própria polícia de testemunhas Dois homens pararam em um carro na frente do Mercadinho Desceram e foram direto até ele e dispararam Dois dos tiros foram na nuca Outros dois no peito A intenção era executar sem dar nenhum tipo de chance Uma outra informação importante Coletada pela equipe do programa da comunidade Ali no bairro Enquadra aqui Enquadra a tela do programa agora aí, Juarez 12h58 Uma outra informação é de que ele tinha envolvimento no financiamento Ou seja, dava dinheiro para a realização de assaltos na Zona Norte A delegacia especializada em homicídios e sequestros Já tem a linha de investigação Trabalha com a hipótese de acerto de contas E agora vai investigar mais este caso 12h58 Vamos mudar de assunto Porque vem aí a Tatiana Sobreira Trazendo para a gente informações da Zona Norte da capital Sobre esse evento Que agora há pouco ela apareceu aqui com a gente numa caminhada, né? Agora ela já está lá Para mostrar para a gente o restante dessa festa Em homenagem aos deficientes Prepara aí a Tatiana Sobreira para falar com a gente É isso aí, Amaral Com direito à fanfarra Com direito à alegria Desta forma, neste dia Em comemoração às pessoas portadoras de deficiências sociais Direito à educação Direito ao trabalho Direito à acessibilidade Direito ao transporte Direito à saúde Pensando nisso, esses dois senhores aqui Que estão à frente também Juntamente com um grupo imenso De pessoas que trabalham em pó De uma causa Que é a causa da acessibilidade A causa daquele Que não tem aquela Aceleração da intelectualidade Acima do normal Ou abaixo do normal Ou dita equilibrada Aquele que não tem acesso com as pernas Com as mãos Com os movimentos Coordenação motora Aquele que não tem a visão Aquele que nem sequer falar Ou ouvir consegue Mas aqui Eles são preparados Memória Agilidade Inseção por meio da intelectualidade Concursos para a formação profissional Informática E também O carinho necessário Para o cidadão Estar firme e forte Perante a sociedade E executando O que é o trabalho Não é isso, Raimara? A data faz lembrar O dia 21 Começa uma semana extensa De trabalhos aqui na CERPAN É verdade No dia 21 De setembro Comemorou-se o dia nacional Da luta da pessoa com deficiência E a associação Durante a semana Ofereceu diversas atividades Para esse público Esse público Que é a pessoa com deficiência Houve palestras Passeios Ações sociais Com corte de cabelo Entre outras atividades Eu vejo que tem uma cartilha Onde vocês se preocuparam Em fazer um conteúdo Programático E também explicativo Para a sociedade Sim, hoje nós estamos finalizando Essa semana E para enfatizar esse direito A associação Ela confeccionou Essa cartilha Que tem como tema Conhecer para lutar Por que conhecer para lutar? Para que essas pessoas Com deficiência Elas tenham acesso Ao direito E as políticas públicas Elas precisam o que? Conhecer primeiramente Para então ir em busca Vocês vieram aqui Para essa quadra Que quadra é essa? Que escola é essa? Essa é a escola do Cine Queremos agradecer também Ao diretor Que disponibilizou Esse espaço Para nós promovermos Esse momento tão especial De socialização E eles adoram Nessa festa? Sim Gosto sim Mas olha O endereço da Serpan Qual é? Raimara Para quem quer ser voluntário Para quem quer ajudar vocês E conhecer também o trabalho Fica na Travessa Sião Número 70 Colônia Terra Nova O antigo endereço É Rua Tupi Número 14 Novo Israel Fica próximo ao Caique E o telefone? 3651 1867 Amaral Daqui a pouquinho A Raimara Que já vai dar o comando Para esquentar Porque daqui a pouquinho Eu é que vou dançar com eles Vou conversar com eles também E saber da animação daqui E também do prazer De estar estudando Para ir para o mercado de trabalho Não sai daí Amaral Volto contigo? Eu volto daqui a pouco Demorou Demorou A Tatiana já vai querer dançar Uma e dois A palavra para esse tipo de atividade aqui É respeito Só o respeito Pode gerar a política pública consistente Que a gente precisa Para as pessoas com deficiência Uma hora e dois minutos Daqui a pouco Depois do intervalo Agora traz informações Da sua comunidade Do seu bairro E do seu município Antes da gente ir para o intervalo Da imagem aqui também Da Zona Norte Da Kelly Araújo De Araújo De 14 anos Que está desaparecida Desde o último domingo A polícia e a família Estão procurando Pela Kelly De 14 anos O telefone para contato É o 9181-8764 Desde domingo Essa adolescente De 14 anos Está desaparecida É a Kelly Araújo De Araújo O telefone é 9181-8764 Se você tiver alguma informação Sobre o paradeiro dela Por favor Informe a polícia Informe a família Pelo 9181-8764 Ou também Entre em contato Com a equipe Do programa da comunidade Uma hora Três minutinhos Vem com essa outra câmera aqui Me dá imagens Das carteiras de identidade Diretor O Amazonas e o Ceará São os únicos estados Do Brasil Que não cobram Pela segunda via E terceira e quarta vias Do documento O resultado é que Muita gente perde Não está nem interessado Isso representa um custo a mais Para o governo E é assunto também Depois do intervalo Aqui no programa Da comunidade Até já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti